Fala rapaziada, eu sou o Kili e bora assistir aqui um vídeo do Léo Augusto que se chama Amanda Aventureira. Eu vi que recentemente ele postou a parte 2, aí eu parei pra lembrar que eu não assisti o vídeo da parte 1. Então bora aqui assistir a parte 1 e se vocês quiserem a gente assiste também a parte 2 pra poder conseguir acompanhar essa história aqui do Léo Augusto da Amanda Aventureira. Fiquei curioso, confesso. Mas antes, é claro, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No ano de 1997, Robertinho estava procurando no porão de sua casa umas coisas antigas. Então mexendo numas caixas, ele acaba encontrando fitas cassetes chamado Amanda Aventureira. Estrelado por Amanda, era uma menina destemida. E ao seu lado tinha Woolly, uma ovelhinha medrosa. Tá, é uma releitura de Dora. Talvez. Talvez. Tentando impedir de irmos até a loja de frutas, mas Amanda diz para a ovelha que não deve ter medo de experimentar coisas novas. Mas ele falou que tem alergia, ele não tá experimentando coisas novas. Ele tem alergia, já sabe. Não, escolhe o errado, escolhe o errado, coitado a ovelha. Ai, tá linda a ovelha. Nossa, olha a cara dela de animada. Ele é psicopata issozinho. Esse lugar está repleto de pessoas. Estranho, pois não vemos nenhum ser humano ali. Apenas os objetos do cenário com olhos se mexendo pra lá e pra cá. Dançando. Esses seriam as pessoas que o Woolly está se referindo. Eles não estão com o olho parecendo muito tão feliz. E diz para Robertinho soletrar a fruta. Então dando a resposta aí, né, completando essa tarefa. Amanda o elogia e diz que agora eles poderiam fazer torta de maçã. Assim como um corte brusco. Sobem os créditos, terminando a primeira fita. Mas Robertinho ficou paralisado. Não tinha certeza, mas achou ter visto algo estranho nos créditos. Uma frase escondida. Cuidado, fuja daqui. Eita. Decidiu que iniciaria a segunda fita. Mas depois voltaria para a primeira. Ver as coisas estranhas que achou nessa fita 1. Que mistérios cabulosos envolvem essas fitas aí de Amanda Aventureira. Se vocês gostaram dessa primeira parte, comentem aí se querem ver a continuação desse vídeo, beleza? Fiquei curioso, confesso. E aí, vocês querem que a gente assista também a segunda parte? E todas as outras depois que o Léo for lançando? Parece interessante essa história meio perturbadora, confesso, né? Mas a gente tá no canal do Léo Augusto. Então, a gente sabe que não vai ser simplesmente uma historinha feliz. É bizarro, né? Eu acho muito louco quando pegam uma história que normalmente é uma historiezinha inocente. Tipo ali, pegou a Dora Aventureira e fez a Amanda Aventureira. E é uma menina maluca, psicopata, que tem um bichinho que é alérgico à maçã, mas ela quer fazer ele comer maçã. Tipo, meu Deus, bizarro. Mas confesso que estou curioso pra ver pra onde vai essa história. Mas aproveita agora pra clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro Pro. Assiste vários vídeos aqui junto comigo. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau! Tchau!